Muito bem, de segunda a sexta, sempre às 2h15 da tarde, nós temos um encontro aqui na Band, no programa Tudo de Bom. A gente fala de moda, cultura, saúde, decoração, ginástica, finanças, direito do consumidor. Uma revista eletrônica de variedades, que traz ainda as melhores receitas. Gente famosa, muita informação e diversão. Olá, eu sou Bianca Laje, a partir de agora nós vamos estar juntos aqui na Band, de segunda a sexta, às 2h da tarde. Dia 2 de dezembro, nascia o Tudo de Bom, o primeiro programa feminino numa TV aberta em Minas Gerais. No ar, a alegria e espontaneidade de Bianca Laje invadiam as casas dos mineiros. Tudo de bom? Tudo de bom, primeiramente, boa sorte para você aqui no programa novo. Estreando nosso programa. Para levar entretenimento e diversão aos lares de Minas, a atração contou com pessoas e empresas que acreditaram no sucesso do programa. A Sugar Eletrodomésticos foi a primeira a apostar no Tudo de Bom. Foi uma oportunidade que a gente quis dar, principalmente para a Bianca Laje, que é a pessoa que a gente conhecia, respeitava a figura doce, envolvente, que eu acho que poderia fazer um somatório muito bom com a nossa marca. Eu considero propaganda e investimento, sei que o retorno muitas vezes é incerto e não sabido, mas eu tenho certeza que o programa, e a Bianca principalmente, significou para a gente, assim, tudo de bom. Foi muito bom para a nossa empresa estar aliada à figura dela, e através da TV Moderante, tivemos um resultado excelente, em termos de retorno e de merchandising. De lá para cá, muita gente famosa passou por aqui. Na cozinha, por exemplo, a cantora Gil Melândia se arriscou a fazer uma receita baiana. O baterista do grupo Nenhum de Nós, Sadir Ronrish, Claudio Venturini, do 14 Bis, e o ator Carlos Nunes, também mostraram os talentos culinários no Tudo de Bom. O que foi? O Bianca está batido, não. Espera aí, filhinho, vou desgrudar ali, ó. Estou falando que ele sabe quase nada, gente. Outros artistas e personagens também revelaram segredos nas conversas com Bianca Laje, Fernanda Montenegro, Ney Mato Grosso, Milton Nascimento, Ivete Sangalo e Paula Fernandes. Cantores e bandas reconhecidas no Brasil e no mundo também conversaram com Bianca, como os integrantes do grupo Skank, Fafá de Belém, Alexandre Pires, Fabiano e Carlinhos Brown. Isso aqui também foi da minha coleção com H-Sterne. Estar perto do telespectador sempre foi uma marca do Tudo de Bom. Dona Neuza, que acompanha o programa desde o início, ganhou este presente em dezembro do ano passado. Para a vendedora, a atração foi uma oportunidade para se informar e andar na moda. É uma hora que o intervalo que eu tiro, assim, que eu já trabalhei a parte da manhã. Então, acho maravilhoso parar aqui para poder assistir a Bianca, o Tudo de Bom. Além de ser um programa, assim, muito instrutivo, gosto de ver a Eugênia. Ele é mais demorado um pouquinho para a gente... As receitas da Vilma são práticas, rápidas, né? Agora o floco fica bem bom, né? Ah, fica. Gosto também porque tem aquelas dicas do consumidor, né? A gente fica por dentro, né? Em qualquer tipo de financiamento, empréstimos. Gosto muito de moda. Então, a gente sempre tira proveito vendo tudo de bom. Porque a gente aprende a vestir, a gente aprende a usar os cachecol, porque eu gosto de fazer, mas ainda não sabia como, né? É maior. Esse cachecol, ele é bem comprido. Eu acho o programa Tudo de Bom, é realmente muito instrutivo, tudo de bom mesmo. Nosso programa foi o primeiro a exibir em Minas Gerais as coberturas das maiores semanas de moda do país. Fashion Rio, São Paulo, Fashion League, Brand Preview e Dragão Fashion. Ouvimos dicas dos maiores nomes da moda nacional e internacional, como Glória Calil, Costanza Pascolato, Kenzo Tacada, Hermine Gil do Zenha, Lino Vila Ventura, Reinaldo Lourenço, Ronaldo Fraga, entre os outros. E por falar em andar na moda, esta foi a missão do Estilos e Tendências, que ajudou muita gente a se vestir melhor. Se com o mesmo modelo, você já transforma completamente. Conhecemos muito nesses oito anos e meio de programa. Conhecemos nossos direitos na hora de ir às compras. Conhecemos como cuidar da nossa saúde, do nosso dinheiro e como lidar com problemas imobiliários. Ganhamos conselhos por conduzir nossa carreira com sucesso e aprendemos os segredos da maquiagem. Ah, vimos ainda qual a melhor maneira de usar os alimentos e como manter o corpo em forma. Tudo isso foi levado à sua casa através dos mais conceituados projetos de cada área. Eu tive a honra de participar desde a primeira semana como colaborador na área de saúde, levando dicas de saúde desde o início do programa, há mais de oito anos. E realmente foi uma evolução, um aprendizado. Eu que sou médico, não sou realmente da área de comunicação, mas aprendi com a estrutura do programa e com os participantes, com os telespectadores, a interagir e levar informações sempre úteis. Nossa ideia sempre foi de prestar um serviço de informação sobre prevenção e tratamento das doenças. Uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma grande oportunidade. No consultório, médico, nutricionista, outros profissionais falam essas informações individualmente, ou seja, a nossa mensagem, a nossa comunicação é de um em um. E de repente temos a oportunidade de falar no mesmo tempo que gastamos às vezes no consultório, às vezes num tempo mais diminuto, mas levar essa informação para várias pessoas. É por isso que nós agradecemos a cada telespectador, colaborador e patrocinador do Tudo de Bom. Muito obrigado a todos os que nos prepararam receitas deliciosas, como as da Momo Confeitaria. Muito obrigado ao grupo Vilma Armentos pela parceria e confiança. Mais do que uma relação de empresa e uma emissora como a Band e o programa Tudo de Bom, nós fizemos amizade com todo mundo, com a Bianca, com todas as pessoas que passaram pelo seu programa assistindo a Bianca. E foi um momento assim de muita descontração, de muitas gargalhadas, né? Quando dá certo, tudo bem, quando não dá certo, a gente acaba dando um jeito de dar certo. A Vilma tem um orgulho muito grande de ter participado e de ter tido a Bianca como a pessoa que levou aos diversos telespectadores a praticidade do nosso produto e exatamente a mensagem que a gente queria. E finalmente, muito obrigado a você de casa, que é a parte mais importante desta história. Obrigado por partilhar conosco momentos alegres. Momentos polêmicos. Foi pior, né? Porque as violências foram constantes. E principalmente, muito obrigado por dividir com a gente um pouco do seu tempo, da sua vida. Foram oito anos e meio de muita dedicação, muitos desafios e muitas conquistas. O meu muito obrigada a todos que dividiram comigo a alegria que foi realizar o Tudo de Bom durante todo esse tempo. A você de casa, de coração, o meu muito obrigada. Até nosso próximo encontro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.